Olá gente, eu sou o Juquinha, hoje eu estou aqui no canal é para falar um pouco sobre humildade, paciência, tolerância é muito bom a gente ser tolerante com o irmão Quem é? Tá aí? Mas será possível, gente? Eu estou aqui ocupado, daqui a pouco eu vou atender o senhor Pois é gente, como eu estava dizendo, a gente deve ser uma pessoa muito paciente dedicado, calmo Será possível? Tá tirando meu raciocínio Esse carro tá tirando meu raciocínio Pois é gente, olha Como eu estava dizendo, todos nós devemos ser uma pessoa calma, tranquilo, paciente, tolerante Sabe por quê? Mas será possível? Na hora que eu estou aqui, fazendo meu Discurso Dando meu conselho Vem gente me perturbar O que é que o senhor quer? O que é que o senhor quer? Fala logo de uma vez Ah 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 Pois é gente Como eu estava dizendo A gente deve ser calmo, tolerante, paciente Para poder vivermos em paz Para poder vivermos em paz Mas rapaz Que negócio é esse? O que é que o senhor tá querendo aí, rapaz? Já estou ficando aqui nervoso Não sei mais nem o que é que eu estou dizendo Usando aqui minha voz Isso, muito paciente Calmo, tranquilo Será que ele já foi embora? Será que ele já foi embora? Será que ele já foi embora? Não, não, não Vá com Deus Vá com Deus Vá com Deus Dá mais essa A gente tá aqui, pregando tolerância, paciência Calma, ainda vem um camarada aqui perturbar Será possível uma coisa dessa? Ô, Juquinha A senhora também, hein, tia Paulina? Ah, tem a senhora também? O que você tava pregando? Sobre a paciência e a tolerância Chegou um amigo seu ali Queria falar com ele E o senhor não quis nada? Você não acha que ele está demais, não? É mesmo, né, tia Paulina? É mesmo Uma contradição Gente, me desculpe Não seja igual a mim, não Eu, agora, vou mudar Eu, agora, vou ser paciente Tolerante e mais irmão Gente, cuidado Paciência, tolerância, amizade, vale ouro Não faça como eu fiz agora, não Eu, falando uma coisa Estava agindo de outra maneira Obrigada, tia Paulina Muito bem Agora, eu aprendi a lição Você tolerante Realmente tolerante, paciente Não só em palavras Mas em ação Tchau Beijo pra todos vocês